Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou aqui hoje com o Flipperama Multijokes e controle arcade do Marcos Paulo. Marcos Paulo viu meu vídeo aqui no YouTube, entrou em contato comigo e solicitou o controle do modelo Gênesis, que é esse aqui, Gênesis duplo e com o tema do Street Fighter. Coloquei para ele botões de nylon azul vermelho, comando preto e os dois Start e Select ele pediu na cor preto. Então está aqui o Flipperama dele pronto. E vamos aqui a uma pequena demonstração. Vou colocar aqui um cadillac. Cadillac dinossauro clássico aí. Lembrando que essa versão do Flipperama também funciona como controle arcade para o Playstation 4, com o uso do DualShock, para o Playstation 13 e para o PC. Então você pode jogar seus jogos, configurar Street Fighter, Mortal Kombat e os demais jogos aí, tranquilo, no seu PC. E no seu Play 4 é só parear com o do DualShock ligado junto. Uma alteração que ele pediu para fazer é o mod que eu tenho aí no canal aí, né? Tem ensinando a fazer o mod do contato ficar mais rápido, que é no padrão do estilo do Sal aí, ó. Então qualquer toquezinho aqui, ó, ele já está funcionando, porque ele fica bem mais ajustado aí com a posição. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, essa parte aí vocês já viram, funcionando. E a outra parte... Ah, eu nem mostrei não. Jogando de dois. Aqui eu estou jogando de dois. E se eu quiser, eu posso simplesmente ligar o cabo USB no Playstation 4, por exemplo, e eu estou jogando aqui. Se eu voltar o cabo USB, eu volto a jogar lá. Eu sei que nem todos vocês vão fazer esse teste aqui, ou vão ficar brincando dessa forma, com duas TVs e dois aparelhos ligados. Mas aqui é para mostrar justamente o potencial que tem o produto. Que é uma grande diferença aí do que tem no mercado aí. Aqui você tem o fliperama. E você tem o controle arcade, fazendo as funções aí, ao mesmo tempo. Bom, eu vou ficar por aqui. Agradeço aí o pessoal aí por ter assistido esse vídeo. Agradeço ao Marcos Paulo pela compra aí. E aquele abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.